Fazer cosca Meu Deus do céu Está vendo cosquinha na cobra? Você é besta? Está vendo cosquinha na bichinha Ele está com cobra Se meu pai vê um troço desse, ele fica o dia inteiro com ele Ele tem um laço de cobra Um sapo Ele vê ele o dia inteiro Passando mal Ele vê sapo ele entrar e ele vai Uh, 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 uh Tem aquele sapo até longe? Usar sapo Ele tem dois de sapo Daquela pereliacinha pequenininha tem dois Nossa, músculo forte Desse tamanho Com músculo desse tanto Ih, que músculo forte É, você vê aqui ele é lá Você vê aqui ele é lá